Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai aprender quais são os direitos para dispensas sem justa causa. Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 81 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é totalmente grátis. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, a dispensa sem justa causa ocorre quando o empregador, no caso o chefe ou o empregado, decidem por fim ao contrato de trabalho sem motivo grave atribuído a uma das partes. Quando a dispensa ocorre por parte do empregado, é popularmente chamado como pedido de demissão. Nesse caso, a empresa deve ao funcionário desligado uma série de garantias trabalhistas previstas no artigo 477 da Consolidação das Leis Trabalhistas, a nossa CLT, e também no artigo 7º da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que estabelece a indenização de trabalhadores demitidos. No ato da dispensa, fique atento, pois dependendo da modalidade formalizada, terá direito a certas parcelas recisórias. Então acompanhe aí no seu vídeo o que acontece. Bom, dispensa sem justa causa por parte do empregador, aqui por parte do chefe, por parte da empresa. Tem aí aviso prévio indenizado, que é quando o empregado deve ser avisado previamente sobre a sua dispensa e continuar trabalhando por pelo menos 30 dias. Também, quando a empresa ou o patrão manda embora, tem direito ao saldo de salário, se a dispensa acontecer antes do pagamento do salário do mês, o empregado receberá junto com as verbas recisórias. 13º salário proporcional aos meses trabalhados, férias proporcionais acrescidas de 1 terço constitucional, férias vencidas e não gozadas acrescidas de 1 terço constitucional, estando vencidas há mais de 12 meses, deverão ser pagas em dobro. Tem também o FGTS sobre as parcelas da rescisão e a multa de 40% sobre o saldo da conta vinculada do FGTS, fora o saque do FGTS e o seguro desemprego, o famoso seguro desespero. Agora, quando a dispensa sem justa causa é por parte do empregado, o famoso pedir as contas, o empregado que solicitar seu desligamento do trabalho deve avisar previamente 30 dias de antecedência ao empregador, para que nesse tempo possa reorganizar seu quadro de pessoal com a admissão de outro trabalhador. O empregado que não trabalhar durante esse período dará ao empregador o direito de descontar o salário correspondente ao prazo respectivo e vai ter direito às seguintes parcelas. Saldo de salário, 13º salário proporcional aos meses trabalhados, férias proporcionais aos meses trabalhados, acrescidos de 1 terço constitucional, estando vencidos há mais de 12 meses, deverão ser pagas em dobro e não terá direito de sacar o saldo do FGTS nem de receber a multa dos 40% ou seguro desemprego. Então, a grande diferença é essa, quando o patrão manda embora sem justa causa, o empregado tem direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS, tem direito ao seguro desespero, e agora quando você pede a conta, você não tem direito a essa multa e também não tem direito ao seguro desemprego. Vale falar um pouquinho também sobre o prazo para pagamentos, Se a empresa avisa previamente ao trabalhador sobre sua demissão, o pagamento deve ser efetuado no primeiro dia útil seguinte ao término do aviso. Já no caso do aviso prévio indenizado, o prazo para o acerto é de 10 dias, a serem contados a partir do dia que o trabalhador foi notificado sobre a sua demissão. Em caso de descumprimento do prazo para pagamento da rescisão, a empresa fica sujeita à multa equivalente a um salário do empregado, e esse valor é revertido para o próprio trabalhador demitido. Por isso, é importante estar atento aos prazos previstos na lei. Lembrando que o período de 10 dias para casos em que o aviso prévio é indenizado, é contado a partir do dia seguinte ao desligamento, e não diferencia sábado, domingo e feriado. São contados dias corridos. Se o aviso prévio for trabalhado, o pagamento deve ser feito no próximo dia útil. Lembre-se também que assim que a reforma trabalhista estiver oficialmente implantada, muita coisa pode mudar. Então, para ficar sempre atento às novas mudanças, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV, pois aqui a gente vai deixar você sempre atualizado, e o conhecimento aqui é totalmente grátis. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, compartilhe este vídeo, deixe o gostei, e no final deste vídeo, vou deixar o link do lado esquerdo, para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Do outro lado, vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto, e no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora. Que Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. e até a próxima!